Bom dia, o sol já nasceu lá na casa do cacete, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, você fala todes, sai da minha live, porque eu gosto de você Nem quem fala todes gosta de quem fala todes, eu fico imaginando a reunião dos todes Aí o todes chega atrasado na reunião dos todes, tá os outros todes sentados lá, gordão, de cabelo no suvaco Porque já viu? As mulheres que falam todes, tem cabelo no suvaco Aí o todes que chegou atrasado e disse, bom dia a todes Aí os outros todes, sei lá, roubado, só tá a gente aqui, fala direito, ele é mesmo, né? Todes é meus ovos, e aí, vocês estão bem? Tudo certo? Tranquilo? Como é que tá o seu coração nessa quarta-feira maravilhosa? Vai dizendo aí pra mim, vai conversando comigo, bom dia, Guto, sou teu fã Sou teu fã também, irmão, sou teu fã Bom dia direto nas Olimpíadas, Clemiudinha, obrigado pelo convite Mas o casamento esse ano, eu tô muito corrido, muita viagem Não deu pra aceitar seu convite não Mas nas próximas Olimpíadas tamo junto E aí, vocês estão bem? Tava ansiosa por essa live, saindo da academia agora Aí é guerreira, viu? Tá aí um negócio que eu não consigo, treinar de manhã cedo, velho Tem que tá querendo muito, viu? Porque a essa hora, a minha produção mental é top Mas minha produção de força é ridícula Ridícula, eu não tenho força pra nada essa hora da manhã Ai, 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 bom dia da praia Eu também tô na praia, eu tô numa ilha, eu moro numa ilha Eu moro onde vocês tiram férias, eu moro em Jureirei Haha, ganhei Tô brincando, tô brincando não Bom dia, vocês estão bem? Ou o Giovanni querendo interagir? Ele acha que a live é dele, cala a boca, Zé Ruela Hahaha Bem, irmão, eu tava lembrando esses dias Eu tava fazendo uma retrospectiva da minha vida esses dias Eu comigo mesmo, eu sou muito doido, porque eu fico conversando comigo mesmo o tempo inteiro Aí eu tava fazendo uma retrospectiva da minha própria vida comigo mesmo Pensando nas merda que eu fiz já, né? Nas doideiras que eu já passei Nos riscos que eu já assumi pra chegar onde eu tô E nos riscos que eu tô assumindo pra chegar onde eu quero chegar É muito doido isso Porque eu não sei se vocês têm a clareza que eu tenho hoje A clareza Mas o mundo Ele tá pouco se fodendo pra tu, porra Tá ligado nisso? O mundo tá pouco se... O mundo tá continuando vivendo Ah, eu vou ser vegano pra salvar o mundo O mundo vai continuar aqui quando você morrer O mundo não tá nem aí pra você, não Ah, eu vou fazer isso aqui pra ajudar o planeta O planeta tá cagando pra você Cagando pra você Quando bateu o Covid, o planeta respirou A gente é que é o câncer da Terra Eu lembro que eu tava lendo há uns anos Uma teoria chamada Teoria do Câncer de Gaia Gaia é como os antigos chamavam a Terra, né? Do Fridjof Capra E Capra dizia que o ser humano Olha isso que doideira O ser humano É o câncer da Terra Porque assim como a célula cancerígena Ele destrói o que mantém ele vivo O ser humano é o câncer da Terra Assim porque como a célula cancerígena Ele destrói o que mantém ele vivo É um processo de alimentação E retroalimentação constante, né? E se você for pra ver Os nossos microambientes Sua família Os amigos que você anda Os lugares que você frequenta Existem pessoas que são células cancerígenas Talvez você seja uma delas Tem que ter clareza disso Essas pessoas destroem o que mantém elas vivas O ambiente que vocês estão inseridos hoje É o que impede que vocês tenham comportamentos Pra chegar onde vocês querem chegar Só que vocês não querem sair desse ambiente Porque, ah, ela é minha amiga há tanto tempo É só o jeito dela Eu tava lendo ontem Tava aqui, eu tava lendo ontem Um trecho, mais um trecho do Essencialismo Um livro que eu adoro, né? É a quinta vez que eu tô lendo esse livro, Essencialismo E dele tinha dito que Nós somos muito bons Nós somos muito bons Em roubar o problema dos outros pra gente A gente é muito bom em roubar O problema dos outros pra gente É muito engraçado como as coisas vão se conectando, né? Enquanto eu tava lendo Eu fico no Instagram também aqui Pegando o conteúdo E aí saiu o recorte De um pastor Um pastor norte-americano Ele disse uma coisa incrível Não se aproxime De pessoas Que se tornam vítimas Dos problemas que elas mesmas criaram Não se aproxime De pessoas que se tornam vítimas Dos problemas que elas mesmas criaram Vê que loucura é isso? Quantos problemas Você tá carregando com você hoje Que não são seus? É aquele familiar Que tá sem dinheiro E pede ajuda a você Mas foi ele que criou A situação de ficar sem dinheiro Foi ele mesmo que criou E você tá ali Querendo dar suporte Querendo ajudar Porque é uma pessoa Que você ama muito Mas foi ela Que se colocou Naquela situação É ela Que tem que sair dali Ai, Guto E eu vou deixar ela se lascar? É É É Porque é como se a gente Estivesse olhando Um casulo De uma borboleta E dissesse Ai vou ajudar ela Ai abre o casulo Fudeu a borboleta Fudeu a borboleta E mais E ai é um dia pesado Você não quer ajudar Pra ajudar Você quer ajudar Pra ser visto Como uma boa pessoa Você não quer ajudar Pelo simples ato de ajudar Você quer algum reconhecimento De fora Eu lembro que há uns anos A gente tava em Recife Eu morava em Floripa já Fui pra Recife E tava sentado Jantando No restaurante da minha família Do meu tio Marcelo Eu, meu pai Meu tio Meu primo João Tava meu tio na minha frente João do meu lado aqui Meu pai na frente de João Meu tio na minha frente E ai uma senhora Da mesa do lado Foi levantar Pra ir ao banheiro Foi levantar Quando ela levantou A cadeira dela caiu João Prontamente Educadíssimo Levantou Pegou a cadeira Colocou assim no lugar A mulher olhou pra João E saiu andando Ai ele voltou puto pra mesa Pô, que mulher mais educada Que não sei o que E nessa hora Eu já tava estudando O comportamento humano, né E eu fiquei olhando pra ele Pra reação dele Pra tentar entender O que ele tava sentindo ali E eu disse Que foi, pô Porra, levantei Ajudei a mulher E ela nem me deu obrigado E ai eu disse E tu ajudou ela Porque tu queria ajudar Ou porque tu queria ouvir Um muito obrigado Dela de volta Não, levantei pra ajudar Eu falei Então tá tudo certo Por que tu tá gerando Essa expectativa No que o outro Tem que falar pra tu Por que tu tá puto Sobre uma coisa Que tu não controla Por que tu tá pegando Pra tu Um problema que é dela Tu sabe o que ela tá passando Ela nem viu Tu levantar Pra pegar a cadeira Ela tá com a cabeça Tão conturbada Que ela nem entendeu O que é que tu fez Por que tu tá pegando Um problema dela E usando como se fosse teu Ai ele parou assim Faz sentido Tem uma piadinha Que eu adoro contar Dois amigos Tavam na fila De um restaurante Self-service Conversando Fazia tempo Que não se viam E trocando ideias E conversando E não sei o que E não sei o que lá E aí foram se servindo E conversando E aquele clima bacana De amigos Que não se veem Há muito tempo Quando chegou na hora De pegar a carne Só tinham dois pedaços De carne Um grande E um pequeno Ai o cara que tava Na frente da fila Pegou o grande Botou no prato E foi sentar O outro cara Ficou puto Ficou puto Pegou o pedaço pequeno Que era o único que tinha Sentou a mesa E o outro amigo dele Que pegou o pedaço grande Conversando com ele Ele aqui calado Ele falou Bicho Aconteceu alguma coisa Porque dali pra aqui Mudou completamente E ele disse Véi, vou ser honesto com você Fiquei chateado Ele disse O que eu fiz? Só porque você tava Na frente da fila Você pegou O maior pedaço de carne Ele disse Foi O que é que tem? Ele disse Não, isso é errado Ele disse Se você estivesse na frente Você teria pego qual? Ele disse O menor Ele disse Então tá tudo certo Tá reclamando de quem? Tá reclamando de quem? Tu não ia pegar o menor Já de todo jeito? A gente é tendência Tendencioso A querer ver Negatividade Nas coisas Por quê? Quando eu vejo Negatividade No outro Eu paro de ver A merda Que eu tô fazendo Com a minha vida E quando eu paro De dar atenção Ao que tá acontecendo Com a minha vida A culpa não é minha A culpa é sempre do outro Ah, eu tô pobre Ah, eu tô pobre Porque o governo É uma merda Aí sai o governo De direita Tá liso Aí entra o de esquerda Continua liso Aí sai o de esquerda De direita Continua liso Não era o governo? Por que não ficou rico Em um, dois, dois? Ah, mas não é assim É assim, porra Saúde, estética Dinheiro Tudo isso é consequência Consequência de quê? De padrões de comportamento Que você tá tendo A culpa é sua E não adianta Vir com aquela Pladainha Sem sentido A culpa é minha O banco e quem eu quiser Tem 12 anos de idade Outra idade, porra Acorda pra vida, véi Acorda pra vida Resolve Porque criança reclama, véi É adulto Faz o quê? Adulto resolve Cara, eu tô com um problema aqui Resolve Vai lá e resolve Ah, eu não sei por onde começar Você pode não saber O que tem que ser feito Mas você sabe O que tem que deixar de fazer Você sabe de quem Tem que se afastar Você sabe quais ambientes Não deve frequentar Liso dorme Gordo treina Tô sem dinheiro E tá no bazinho No sábado à tarde Tomando cerveja Por quê? Ah, porque eu tenho Que aproveitar a vida Liso tem que trabalhar Pra ganhar dinheiro Não tem que aproveitar Porra de vida nenhuma Gordo tem que treinar Tem que fazer dieta Ah, eu me permito Um bolo de chocolate Se permite, desgraça Daqui a pouco tá rolando aí Infartando Passando mal Igual a Laís Carla Passa mal Depois do treino de musculação Liso dorme, velho Gordo treina Vou fazer uma pulseira com isso Liso dorme Gordo treina Pra toda vez que tu quiser fazer merda Tu olha pra pulseira Não, eu tô liso Vou dormir Vou dormir Porque não é Porque eu tá no bazinho Óbvio que não é Você tem que frequentar ambientes Com pessoas que queiram atingir Coisas que você também Quer atingir, velho Só que não Quando você fica num ambiente Onde todo mundo é medíocre Você não chama tanta atenção Você é só mais um dos medíocres Que tá ali Então fica tudo certo Nesse sentido Só com a parada Teve um estudo muito doido O Fórum Econômico Mundial Pediu pro LinkedIn Maior plataforma de relacionamento profissional do mundo LinkedIn No auge da pandemia Perguntar como é que tava A vida das pessoas Que estavam perdendo as empresas Quebrando e tudo mais E o LinkedIn chegou à conclusão Nesse estudo De que as pessoas Que já estavam quebradas As empresas Que já estavam quebradas Antes da pandemia Se sentiram menos culpadas Porque mais gente Quebrou na pandemia Ou seja O ambiente ficou Parecido com o que eu tô fazendo Na vida Então tá tudo certo Porque Ó Se tá todo mundo errado Eu não tô tão errado assim É igual a ressaca moral Quem já tomou uma cachaça Um dia na vida Fez merda Acordou no outro dia Puta que pariu Que merda que eu fiz A ressaca moral Só dura Até você descobrir Que alguém fez uma merda Maior que a sua Aí você fica bem Na hora Na hora Por quê? Pertencimento Eu tô num grupo de pessoas Que todo mundo é pobre Tá tudo bem eu ser pobre Eu tô num grupo de pessoas Que todo mundo Reclama muito da vida Tá tudo bem eu reclamar Eu tô num grupo de pessoas Que não faz dieta Não treina E que é gorda Tá tudo bem eu ser gorda Esse movimento Que tá existindo na internet De romantização da obesidade Nada mais é Do que a criação De uma tribo De pessoas Buscando o hedonismo O prazer pelo prazer Liberdade é fazer O que eu quero Na hora que eu quero Isso não é liberdade Isso é escravidão Porque quando você Só faz o que quer Você fica escravo Do seu estado de humor Se eu acordei feliz Eu faço tudo certo Se eu acordei triste E não dormi bem Foda-se todo mundo Eu vou fazer tudo errado Isso não é liberdade Liberdade é fazer O que não se quer Porque quando eu faço O que eu não quero Eu tô sendo mais próspero Eu tô sendo mais próspero Essa é a parada Que vocês tem que entender Vocês hoje Estão aceitando Viver em situações Derrotadas Diz que vai dormir 10 da noite Você disse Eu vou dormir As 10 da noite hoje Aí não dorme E tá tudo bem Ah eu vou fazer Uma live no Instagram E não faz Ah tá tudo bem Ah eu vou ganhar Mais dinheiro O mês que vem E não ganha Ah tá tudo bem Ah eu vou perder 10 quilos esse ano Aí agora tem que perder 15 Porque engordou 5 Além dos 10 Tem que perder E tá tudo bem E você começa a aceitar A derrota da sua vida Eu lembro de um De um quadrinho De internet Né? Esses memes Mas era uma tirinha De internet Que o primeiro quadro Era uma mulher Olhando pro namorado E ele com um headphone Assim e tal Jogando videogame E ela olhou pra ele E disse Bom Pelo menos ele não bebe No quadrinho de baixo Era o namorado dela Enchendo a lata de cachaça Ela olhando pra ele Dizendo Bom Pelo menos ele não me bate No quadrinho de baixo Era ele batendo nela E ela pensando Pelo menos eu não tô só O pelo menos É o principal gatilho Desencadeador Da mediocridade Da mediocridade Vocês usam Pelo menos O tempo Pelo menos eu paguei as contas Esse mês Medíocre Ah eu tô gordo Mas pelo menos Eu bati a cota de água Medíocre Cadê os outros 5 pilares? Até quando Vocês vão ficar desse jeito? Até quando Vocês vão ficar Arrubando desculpas E contando histórias Pra justificar O fracasso de vocês? Você é muito boa Em justificar O próprio fracasso E quando chega Num ponto Que alguém aperta A sua vida Você se vitimiza Ah é porque você Não tá aqui Vivendo a minha vida É muito difícil A vida de todo mundo É difícil A sacada é O que é que tu tá fazendo Pra se melhorar Eu acho engraçado Quando Tem algum hater Eu tenho poucos haters hoje Eu queria ter mais Eu acho engraçado Quando alguém chega Nossa que conteúdo merda Nossa que Que live merda Essa pessoa Não produz conteúdo E não faz lives E eu aprendi Uma coisa Muito certa Todo mundo aqui Tem 3 tipos de amizade Todo mundo Eu me incluo também Tem as amizades Que te colocam Pra cima Essa live É ao vivo É porque live É ao vivo já Live significa Ao vivo Aí você fode A minha vida Meu TDAH Grita Pra responder essa pergunta 3 tipos de amizade A primeira amizade É aquela amizade Que te bota pra cima Você diz Pô vou começar uma dieta O cara Pô que massa E aí Contratar-se o Guto Contar o desafio dele Como é que é Como é que é esse desafio Ele tá interessado Em saber O que é que você tá resolvendo Fazer da vida Pra se melhorar Ah eu vou começar Um empreendimento novo Aí o cara Porra que legal Vai fazer o que O que você vai vender Vai vender na internet Já tá produzindo conteúdo A pessoa se interessa Essa pessoa te puxa pra cima Eu quero saber também Como é que faz isso aqui Me ajuda Te puxa pra cima Esse tipo de amizade Você tem que tá perto A pessoa que te puxa pra cima Tem outro tipo de amizade Que é que te bota pra baixo Então eles vão começar uma dieta A pessoa Peraí Dieta A vida é uma só Vamos tomar uma cerveja Vamos comer um chocolate Que porra de dieta Fica ouvindo esse povo De entrar no padrão Tem que entrar no padrão Não Cada um tem seu padrão Teu padrão É ser gorda O que é que tem Todo mundo aqui Que tu vive é gorda Tua família é toda gorda Qual o problema E tem um terceiro tipo Que é o mais perigoso de todos Porque esse segundo tipo Você tem que sair de perto Você sabe disso Mas ainda assim Você não sai Mas tem um terceiro tipo Que é o que te mantém sendo Exatamente como você tá E ele é muito perigoso Ele é muito perigoso Ele Quando você diz Vou empreender na internet Ele não te elogia Não te critica Mas ele diz Tu acha que vale a pena? Não já tem muita gente Fazendo isso não Será que não era bom Tu garantir A tua segurança Nesse emprego Que tu já tá não? Ele te mantém Onde tu tá Esse tipo de amizade É assustadoramente perigosa Você tem que sair De perto dela Eu lembro Quando eu resolvi Ir pro digital Eu morava em Recife Eu morava em Recife E aí eu disse Velho Eu tenho que ir pro digital Tava dando personal trainer Pra cacete Ganhando dinheiro Eu era o cara Que cobrava mais caro A hora a aula em Recife Na época E aí eu comecei A vender consultoria online Na internet Meu primeiro produto E tudo mais E eu disse Velho Eu tenho que ir pro digital E eu lembro Que apenas Uma pessoa Do meu ciclo de convivência Disse Caralho Vai velho Como é que é isso aí? Todos os outros Ou me mantiveram Onde eu tava Ou me colocaram pra baixo Ah isso aí Não é educação física Não Não pode fazer isso não Fui Fui denunciado No conselho da educação física Fui denunciado A galera me denunciou Aí nessa época Eu já trabalhava 100% pela internet Eu recebi uma cartinha Pra eu ir pra lá Conversar com o cara Era Ricardo O nome do cara Não sei qual era a função dele Mas eu já tinha Um carro importado Na época Um Evoque Carro merda Aí fui lá Cheguei lá Devoque Estacionou meu carro Desci Cheguei lá E falei Opa tudo bem Tudo bem Prazer Guto Guto A gente tem que conversar Você pode falar Vim aqui pra conversar Tô sem entender Qual é o assunto Mas tô aqui Porque a gente recebeu Muitas denúncias Sobre uma coisa Que você tá fazendo Na internet E aí velho Como eu tava certo Eu entrei Com os dois pés Falei Muitas quantas Aí ele já olhou assim Como assim? Fiz quantas Denúncias Ele não Não tem um número certo Então como é que você sabe Que foram muitas Se você não tem um número certo Se eu não consigo medir Como é que eu sei Que é muito ou pouco Na época eu tinha Cinquenta mil seguidores No Instagram Aí eu disse Foram mais de cinquenta mil Ele não Cinquenta mil não Porque tem cinquenta mil pessoas Que me seguem e gostam Do que eu faço Se não for mais que cinquenta mil Eu não vou dar muita atenção não Ele não Mas não é assim que funciona A gente tem que entender O que é isso aqui Que você tá fazendo Na internet De consultoria Aí eu disse Peraí Tu não sabe O que eu tô fazendo Ele não Aí eu fiz E como é que tá dizendo Que é errado Ele não Eu não tô dizendo Que é errado Eu quero saber Quero que você me explique O que é Pra que eu diga Se é errado ou não Aí eu disse Então não vou dizer não Aí ele fez Como assim? Não vou dizer não Eu vou arrumar Problemas pra mim mesmo Tu vai analisar aí Pegar teus dados E decidir se é certo ou errado Depois tu me conta Levantei e fui embora Nunca deu em nada Porque eu não tava errado Só que esse tipo de pessoa De certeza Eram pessoas que eu chamava de amigos E foram lá Tentar me colocar pra baixo Por quê? Porque quando uma torre Olha isso Olha essa clareza Quando uma torre É construída reta Ela denuncia Tudo que tá torto ao redor Nessa minha vivência Tava todo mundo torto Então ninguém prestava atenção E ninguém Consegui entender Que tava todo mundo torto Porque era todo mundo igual Todo mundo torto Quando o Guto saiu daqui E veio pra cá Eu denunciei Todo mundo Que não tava fazendo O que tinha que ser feito E é muito mais fácil Tentar me fazer ser torto Do que você ficar reto Essas são as amizades Estão fazendo parte da sua vida hoje Meu pai chegou pra mim E meu pai me ama Esse meu filho Esse negócio de internet Por que você não Faz um concurso público Pra ter uma estabilidade financeira? É um bom conselho Não é não? Conselho de pai De uma pessoa que me ama Só que é um conselho De acordo com a visão Dele Do que é bom Do que ele acha Que a vida deve ser Não é a minha Eu não queria ter Estabilidade financeira É concurso público Eu quero ter estabilidade financeira Ganhando milhões por mês Eu não quero ganhar Um salariozinho Que não pode Apagar o aluguel Dessa minha casa Se eu tivesse lá Escutado o conselho do meu pai Eu não tava morando aqui Eu não tinha carro foda Eu não morava numa mansão Eu não ia me casar Gastando o dinheiro Que eu tô casando Investindo o dinheiro Que eu tô investindo No meu casamento Eu não ia fazer viagens Incríveis com amigos Eu não ia Eu ia ter uma vida Mediana Uma vida medíocre E eu não tô dizendo Que eu não ia ser feliz não Talvez eu fosse Mas não era uma felicidade Que eu teria criado Com decisões Que eu teria tomado Foi uma outra pessoa Que botou uma ideia Na minha cabeça Pra tomar essa decisão E aí foi aí Sem entender muito bem O que tava acontecendo E hoje eu tenho essa clareza Foi por isso que eu me mudei Pra Florianópolis Pra sair de perto Daquele ambiente Pra sair de perto Da influência Daquelas pessoas Na minha vida Porque eu não posso mudar As pessoas ao meu redor Mas eu posso mudar Das pessoas ao meu redor Isso é uma decisão Você escolhe Se você vai continuar Convivendo com elas Ou não Você pode sair de perto Só que você tá escolhendo Não sair E agora Vários de vocês Vão criar Várias histórias Da própria cabeça Dizendo Ah, mas é minha mãe E daí? Sabe de perto Já cortou o cordão Biblical Tá na hora de cortar O cordão emocional Sua mãe tem a vida dela Sua mãe tá subindo A montanha dela Suba a sua Ah, mas eu quero honrar Os meus pais Eu quero ajudar eles Só tem um jeito De honrar os pais Dando certo na vida Não tem outro jeito Quando eu tomo a decisão De sair de perto A minha vida Começa a colocar Outras pessoas Perto de mim E com outras pessoas Vêm outras ideias Outros comportamentos E outros resultados Não tem pra onde correr Eu preciso frequentar Ambientes diferentes Pra que eu tenha Relacionamentos diferentes Pra que eu tenha Comportamentos diferentes E isso gere Resultados diferentes Se você é do trabalho Pra casa De casa pra academia Você não tem A quantidade de ambiente Suficientemente grande Pra conseguir ter Comportamentos diferentes Não É a mesma coisa O tempo inteiro Você precisa Frequentar Outros ambientes Vai pro grupo De leitura Vai treinar Numa academia Mais cara da tua cidade Ah, mas eu não tenho dinheiro Junta dinheiro Vai um mês Só pra tu se sentir Ali dentro Pra tu ver Como é que aquelas Pessoas se comportam Aquela galera que tem Mais grana Você tem que andar Perto dessa galera De alguma forma Tem que dar teu jeito Tem que resolver Deus dá as cartas Você joga o jogo Só que hoje Você tá reclamando Das cartas que Deus deu Não faz o menor sentido Porra Tem uma galera aqui Que podia tá ganhando Uma grana no Instagram E não tá Porque tem vergonha De fazer live Que porra é isso, véi? Vergonha de apertar Um botão 3, 2, 1 Você está ao vivo E começar a falar Ah, mas eu vou falar o que? Estuda, lê um pouco E fala sobre o que tu acabou de ler Lê e fala sobre o que tu leu Fala sobre alguma coisa da tua vida Algum ensinamento que tu teve Ao que tu aprendeu Ao que tu ensinou Existem três caminhos pro sucesso Ensinar o que eu sei Perguntar o que eu não sei E aplicar o que eu tô ensinando Isso é caminho pro sucesso Só que você Ao mesmo tempo que diz Que quer ganhar mais dinheiro Você tem vergonha De fazer live Isso é o mesmo que dizer Eu não quero ganhar dinheiro A internet, irmão Tá aí É o presente E é o futuro E você tá vacilando Você está escolhendo Não fazer por homem Isso é emagrecimento Mental e emocional Você não se sente merecedor De ter mais grana E por isso você se boicota Você não se sente merecedora De ter um corpo mais bonito E por isso você se boicota Quando é que esse merecimento vai vir? Não é porque Jesus sofreu na cruz Tu tem que sofrer também não Igual a ele não, porra Não é porque tua família é pobre Que tu tem que morrer pobre não, porra Não é porque teus amigos são gordos Que tu diz que tem que ser gordo não Uma torre reta denuncia Tudo que tá torto ao redor Sabe o que é que acontece Quando você começa a fazer algo diferente Melhor por você E seus amigos vão lá e dizem Ah, não faz isso não Isso aqui, vem pra cá Não é inveja É porque você tá denunciando Através da sua corretude Que ela tá torta E ela não quer que ninguém perceba Que ela tá torta Essa é a parada Que você tem que entender Você tem que acordar pra vida E tomar decisões Tomar a decisão De fazer o que tem que ser feito E pagar o preço daquilo ali Você tem que pagar o preço daquilo ali Aí olha a brincadeirinha A leca de olho aí disse Rá, rá, rá Eu mereço sim Mas pizza e lasanha e hambúrguer é mais gostoso Ela não merece Além de não merecer Ela se enquadrou no primeiro estágio Da manutenção do problema Que é da risadia Da dificuldade Haha, eu mereço Mas isso aqui é tão gostoso Qual a sua idade, leca Que você não consegue Olhar pra algo gostoso E não ir atrás daquilo Então quer dizer que se você for casado E passar um cara mais gostoso Que seu marido Você vai dar pra ele Porque é a mesma coisa Você tá me dizendo aí Com hambúrguer e pizza É exatamente a mesma coisa Numa proporção diferente Mas a lógica é igual Ai, se é gostoso Nesse momento Eu faço Alarme toca Mas é gostoso Dormir mais Então botão soneca Ai, tomar um banho gelado Não É mais gostoso Um banho quente Então eu tomo banho quente E eu busco o tempo inteiro Situações confortáveis Pra mim O tempo inteiro Ai, eu só quero o que é confortável Eu não quero problema Eu só quero fazer o que eu gosto Que vida merda é essa? Ai, tá aí Gorda, pobre Marido deve bater punheta Vendo pornografia No banheiro escondido E ela acha que tá tudo bem Porque pizza e hambúrguer É mais gostoso Até quando vocês vão ficar Com essa historinha Na cabeça de vocês De só fazer o que gosta Porra Só fazer o que quer O que dá prazer Naquele momento Você tem que buscar Situações desconfortáveis Velho De maneira intencional Maneira intencional Eu vou me botar Na situação desconfortável Aqui agora Quer ver um desconforto Foda pra vocês Pra vocês Desbloquearem isso Faz uma live hoje Faz uma live hoje Que é que live Tem a ver com emagrecimento Tudo Porque quando você Se coloca Numa situação desconfortável Onde naquele momento Você tem que estar 100% presente Você tá treinando O seu poder de presença Seu poder de tomada De decisões Isso é emagrecimento mental Isso é emagrecimento emocional Isso é aumento de repertório emocional Você vai ficar mais acostumado A estar em situações desconfortáveis E saber lidar com aquilo ali Quando aparecer um bolo de chocolate Na sua frente Você vai dizer Peraí Pô Não Deixa eu me impulsar Pro meu momento presente Aqui agora E analisar Eu quero comer esse bolo? Pô Quero Eu posso comer esse bolo? Posso Tá na minha frente Mas eu devo comer esse bolo? Não Mas você foca no quero Você foca no gosto E do não gosto O tempo inteiro É como se estivesse Dentro de uma piscina de merda Até aqui Fedor do caralho Mas você fala Mas tá tão quentinho aqui dentro Se eu sair vai tá gelado Eu vou ficar aqui mesmo E você tá se acostumando E tá dentro de uma piscina de merda Vivendo lá dentro Até quando? Até quando vai conviver Com falta de grana? Com excesso de peso? Com as pessoas te tratando Do jeito que elas querem te tratar E tu Ah é só o jeito delas Não Ela não faz por mal Não Ela não faz por mal mesmo não Mas tá te fazendo mal Porra Sai de perto Toma a decisão Toma a decisão A decisão de fazer por você algo melhor Pra que você tenha uma vida melhor Até quando vai ficar reclamando do mesmo problema? Porque a vida Não é sobre fazer coisas Pra deixar de ter problemas não É sobre fazer coisas Pra deixar de ter O mesmo problema Há quanto tempo Tá com falta de dinheiro? Fazendo conta Todo final de mês Há quanto tempo Quer comprar uma coisa E não tem a grana Pra comprar essa coisa? Porque tem que pagar a conta Há quanto tempo Quer comprar uma roupa E essa roupa Não cabe em você? E você começa a reclamar Ah mas devia ter o meu número Não devia ter porra de um não Se tu quer vestir aquela porra Daquela roupa Daquele número Diminui de peso Diminui tua circunferência abdominal Tira esse bucho de geleia Esse braço de pola inteira Faz a tua parte Porra Aí fui entrar no avião E eu tive que pedir O cinto de extensão Porque não cabe em mim O absurdo O absurdo é você Sentar num lugar E o cinto não cabe em você Isso é um absurdo Mas não É muito mais fácil Botar a culpa nos outros Dizer que o mundo É horrível Que o mundo Não aceita Pessoas gordas Saiu um vídeo Agora uma mulher Dizendo Gordos merecem viver Então emagreça Se você acha que o gordo Merece viver Emagreça Que você vai viver mais Só que não Você quer que o mundo inteiro Te olhe com olhos Que nem você Tá se olhando agora Até quando Até quando Vai ficar contando Essa historinha Pra boi dormir Na tua cabeça Não faz o menor sentido Quer ganhar mais grana Vai pra internet Ensina o que tu sabe Pergunta o que tu não sabe Pros outros E aplica o que tu ensina Vive Quer emagrecer Treino Diário Alimentação planejada Hidratação calculada Sono regulado Dopamina ajustada Dopamina nada mais é Do que o neurotransmissor Responsável Por dar vontade Da gente Querer fazer as coisas Só que se o sistema De recompensa Tá tão desajustado Hoje Que você não consegue Tá no momento presente Aí você fica Igual a menina lá Que falou Ah mas hambúrguer É tão gostoso Sim hambúrguer é gostoso E cadê A sua maturidade Pra dizer Apesar de ser gostoso Eu não vou comer Porque não devo Comer isso agora Você não consegue Se controlar Diante de um bolo De chocolate Porra Se tu perde Pra batata frita Tu vai ganhar de quem Se beber água É difícil O que é que o mundo Pode esperar de tu Porque se beber água É difícil Você pode ir no cemitério Agora Seu coveiro Viu a live do Muto Agora e eu desisti Da vida Pode me enterrar Porque fudeu Beber água É pegar a porra Na garrafa Abri a garrafa Depois fechar E botar na mesa É repetir isso aqui Várias vezes por dia Qual é a dificuldade disso Qual é a dificuldade De vinte minutos Por dia treinar Vinte minutos só Qual é a dificuldade Qual é a dificuldade De dizer Eu vou dormir Às dez da noite E dormir às dez da noite A dificuldade É que você Hoje Está acostumada A ser derrotada E você se acostumou Com isso Você se acostumou Com uma vida De derrotas Até quando Até quando Você vai viver Uma vida De derrotas Até quando O dinheiro Não vai sobrar No final do mês Até quando O sobrepeso Vai te atrapalhar Na tua vida Tem mulheres Aqui agora Que tem vergonha De se relacionar Com caras Porque tem vergonha Do próprio corpo Até quando Até tu achar O cara Que tem a autoestima Tão baixa Que não liga pra isso Porque vir me dizer Que estética Não importa É ridículo É ridículo Estética Importa Importa muito Nós julgamos Os outros Pela pareça O tempo inteiro Se eu chego Pra vocês Aqui agora E digo Que pra emagrecer Tem que treinar Todo dia Tem que bater A cota de água Tem que regular O sono Aí eu levanto Minha camisa E não tá assim Como é que vocês Iam tá Vocês iam comprar Meu produto Se eu não fosse assim Não ia Você não ia comprar Se eu fosse gordo Vendendo emagrecimento A conta não fecha Se você olha Um corretor De imóveis Magro Num terno bacana E outro gordo Malamanhado Você prefere Comprar Do corretor Magro Num terno bacana Estética Importa Bota isso Na cabeça E se estética Importa Por que você não tá Fazendo por onde Tem uma estética melhor Por que? Tem que acordar Pra vida Quando uma torre É construída reta Denuncia Tudo que tá Torto ao redor Olha o Breno Falando Pelanca Porra Breno Calvo Gordo Liso Não faz live Bate punheta Escondido Da mulher Esse é o Breno Por que eu vou escutar Conselho dele Porra Nada mais foi Do que a torre reta Denuncia Do torto Aí o torto Quer me deixar Toto Não Só escute Conselhos De quem tem a vida Que você quer ter Quem diz que dinheiro Não cumpre a felicidade É o pobre Quem diz que só faz dieta Ou é feliz É o gordo Quem diz Pra você não fazer O que você quer fazer É quem tá torto E não quer admitir Que tá torto E aí quer ferrar com você Só escute Conselhos De quem tem a vida Que você quer ter Pode ser seu pai Pode ser a sua mãe Se eles não tem a vida Que você quer ter Dando escuta E conselho deles Olhe Não pai Muito obrigado Por ter o conselho Mas eu não quero isso aqui não Valeu Tchau Porque se você for parar Se você for parar Pra responder Cada cachorro Vira lata Que latina o seu ouvido Você tá ferrado Você tá ferrado Se você for ouvir Cada latido De cada cachorro Vira lata Que latina o seu ouvido Você não sobe Só montanha Cachorro latindo Faz aqui ó Pega o doido E continua andando E vai indo pra cima E continua Não reclame Não se explique Só apareça E entregue o seu melhor Não reclame Não se explique Só apareça E entregue o seu melhor Todo dia Todos vocês Só tem uma obrigação Na vida Ser melhor que ontem E pior que amanhã Ser melhor que ontem E pior que amanhã E agora eu quero chamar Aqui ao vivo comigo Alguém Que tenha Uma decisão Pra ser tomada Na vida agora E esteja com dificuldade De tomar essa decisão Que eu vou desbloquear Você aqui agora Ao vivo Então clica aqui agora Aqui tá com uma decisão Muito importante Pra ser tomada Pode ser de emagrecimento Pode ser de ganhar dinheiro Pode ser de ir pra internet Vamos trabalhar De forma geral O emagrecimento Mental, emocional e físico Então clica aqui agora Que eu vou te chamar Ao vivo Pra eu desbloquear Você aqui agora Nessa sua tomada de decisão Pra que a gente entenda O que é que tá acontecendo Na sua vida Clica aqui ó Clica aqui na camerazinha Pra eu te chamar Não é pra escrever eu não Se usar tabacado É pra clicar na câmera aqui ó Clica aqui na câmera Natália Mendonça Sobrancelhas Clica aqui na câmera Que eu te chamo Natália E mais Emagrecimento mental Emocional e físico Se vocês Já querem começar De um jeito diferente Esse mês que tá acabando agora Esse mês que tá começando Digita aqui agora Desafio Que eu vou te mandar Uma oportunidade única No teu direct Pra você entrar No meu desafio Que eu trabalho Exatamente essas três vertentes Emagrecimento mental Emocional e físico Através do jejum De dopamina Eu faço a aplicação Do jejum De dopamina Por 21 dias Na sua vida Pra que seu sistema De recompensa Fique ajustado E você queira Fazer o que você quer O que tem que ser feito Querer fazer O que tem que ser feito Então já escreve Desafio aí agora Vai escrevendo Que eu vou chamar Alguém ao vivo Pra entrar aqui comigo E por favor Teja de roupa Pelo amor do Senhor Jesus Cristo Eu vou lá Que entrou com os peitos E fora da minha live Juro por Deus Vou ver essa pessoa Que ela tem para nos contar Quase isso Bom dia Bom dia Qual o seu nome? Tainá Tainá Onde você fala? Tainá Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte Deve estar o frio Danada aí, né? Não É só calor Oi, calor com chuva, né? Igual a gente Quanto idade, Tainá? 27 27 Tainá Nesse momento Que eu chamo alguém Pra entrar ao vivo comigo Tu é minha cliente já, não? Não Eu trato as pessoas Como se fossem dias clientes Deventoria, né? Tá bom Então eu vou fazer Várias perguntas Eu quero Uma coisa só de você Tá Honestidade na resposta Certo Eu posso confiar Que você vai me dar Honestidade na resposta? Sim Legal Tem uma frase De um grande amigo meu Chamado Murilo Gan Lá de Recife E quando eu escutei Essa frase Do Murilo Tainá Eu achei que a frase Era de tiririca Do jeito que a frase foi dita Mas é uma frase Que apesar de No começo Engraçada Ela veste Muito com a gente A frase é a seguinte Tudo que tu faz Tem tudo Cadê tudo Que tu tá fazendo? Eu quero Tainá Pra entender melhor Quem é a Tainá O que é que ela tá Passando na vida agora Pra conseguir Desbloquear ela Eu quero que você Se apresente Pra essas 1130 pessoas Que tão aqui agora Só que eu quero Que você se apresente Da seguinte forma Diga pra gente Quem você é Sem dizer O que você faz Tá Meu nome é Tainá Eu sou uma pessoa Leal Sincera Proativa Deixa eu ver Ah, eu sou Contente Pesalista Agora É difícil, né? Qual a idade Tainá 27 Olha que doideira A Tainá convive com ela Há 27 anos 24 horas por dia E não soube Que ela é Se a Tainá não consegue Dizer pra gente Quem ela é Como é que ela vai Colocar ela No que ela tem feito Seja no trabalho Seja nos relacionamentos Seja no treino Na dieta Cadê a Tainá De verdade? Faz sentido Pra vocês? Sim Porque quando você diz Eu sou uma pessoa leal O que é lealdade? Lealdade é você Arcar com a verdade Em tudo que você faz Lealdade é você o quê? Arcar com a verdade Em tudo que você faz É você ser verdadeiro Em tudo que você faz Isso Você já se prometeu Em algum momento Que iria emagrecer? Sim E você emagreceu? Sim Mas engordou de novo? Sim Então você não emagreceu? Você foi leal Com você mesmo? Não Mas mesmo assim Você acha que você É uma pessoa leal? Sim Por quê? Porque Porque o que eu faço Comigo Eu não faço Com as outras pessoas E tu acha que isso É arcar com a verdade? Ai, Guto Não Isso não é ser leal Existem dois tipos De relações Tainá As relações Interpessoais Como essa que estamos tendo E as relações Intrapessoais Quando você diz Eu sou leal com os outros Mas não sou comigo É como se eu dissesse Eu tenho bom caráter Eu não traio os meus cópios Mas eu traio o Rebeca em casa Não tem como eu ser bom caráter Fora de casa E mal caráter Não tem como eu ser leal Fora de casa E não ser leal Em casa E aí Eu vou pegar um pouquinho pesado Agora Tá bom? Tá bom Beleza? Quando você diz Que você é leal Com os outros Não é porque você É uma pessoa leal É porque você Quer ser vista Como uma pessoa leal É diferente Concorda? É como se você Compraça um carro Que você não pode Pagar a prestação Todo mundo Vai achar Que você é rica Mas dentro de casa Você tá fodido Pra pagar aquela prestação Todo mundo Acha que a Tainá É leal Mas dentro de casa A Tainá Sabe que ela não é E tudo que tu faz Tem tudo Se eu não sou leal Comigo Eu só vou ser leal Com os outros Porque eu quero Que de alguma forma Aquilo se torne verdade Na minha vida As pessoas me vejam Então, né? Dessa forma Entende? Aham E isso começa a viver Uma vida bitirosa Que é totalmente O contrário de lealdade Segundo você mesmo É arcar com a verdade É aquela pessoa Que tira o tempo dela Para dar tempo Para os outros Para que os outros Olha como a Tainá É boazinha Tainá nunca Diz não Para ela Mas a Tainá Diz não Para ela O tempo inteiro É isso, bicho Me diz O que que tá pegando aí agora? O que que tu quer conquistar Tainá, Tainá? O objetivo Que tu quer conquistar Eu quero voltar O meu peso Ideal O que mais? O que mais? Mais objetivos Comprar uma casa Oi? Comprar uma casa Pra uma casa O que mais? E Terminar o meu curso Curso em que? Enfermagem Legal Três objetivos Esse ano Comprar uma casa Voltar o peso Pra voltar a esse peso Tem que perder quantos quilos? Trinta Trinta Voltar ao peso E terminar o curso De enfermagem Qual destes três objetivos Traria um impacto Mais positivo Na sua vida Emagrecer Tem certeza disso? Uhum Então o foco principal Da Tainá é esse Porque trazendo esse Vai trazer um impacto Tão positivo Que os outros Vão ficar mais fáceis De ser atingidos Sabe por quê? A disciplina que você tem Pra comer O que tem que comer É a mesma disciplina Que você tem Pra estudar Pra passar no curso É a mesma disciplina Que você tem Pra ganhar mais dinheiro E pra economizar dinheiro Pra ocupar sua casa Disciplina é uma coisa só A disciplina Que me falta Pra emagrecer É a mesma que falta Pra eu me dedicar Pra comprar minha casa O povo tá falando Que eu tô comendo Nenhum Eu tô comendo Cusco Para Mas a questão Não é nem o povo Falar o que você tá comendo É porque você não tá Prestando atenção Eu vi agora Foi mal Mas foi uma escolha Tua E sabe por que você escolheu Falar isso? Porque o que eu tava falando Eu tava começando a doer E aí eu tiro meu foco Da urbitação Eu acho que é uma atenção De outra coisa É mecanismo de defesa Eu também tô lendo Todos os comentários aqui Só que nenhum deles Tira mais a minha atenção Do que a atenção Que eu tô dando em você É escolha Então escolha Eu escolho onde minha atenção Vai ser verdade Os cachorros viram Eu tô aqui Aí eu tô aqui Focado Isso é uma decisão Hoje você tá tão dispersa Prestando atenção Em tudo que te falam De como você deveria ser O que é que você tem que fazer Que você esqueceu de fazer O que você disse que ia fazer Tu quer ser uma pessoa Bem-sustendida, Tainá? Sim O que é sucesso? Não entendi A pergunta O que é sucesso? Ainda não entendi O que é sucesso? Eu acho que sucesso É você fazer aquilo Que você gosta Ah, é? Então comer um hambúrguer Tu gosta de hambúrguer? Não Qual a tua comida favorita? Pizza Então comer pizza É sucesso? Não Não é fazer o que gosta? Tu não gosta de pizza? Não Você falou na parte De Eu não falei na parte nada Eu perguntei o que é sucesso Tá certo Olha como sucesso Pra você É fazer o que gosta E é por isso Que você tá vivendo A vida fazendo o que gosta E não o que tem que ser feito E é por isso Que talvez sua casa Não tenha chegado ainda É por isso que Seja não tão fácil Se concluir o curso de enfermagem É por isso que não esteja tão fácil Ou mais simples Emagrecer Porque se eu digo pra mim Que sucesso é fazer o que eu gosto Não estudar é mais gostoso que estudar Gastar dinheiro é mais gostoso que juntar E comer pizza é mais gostoso que cuscuz com ovo Não Você tá tendo uma vida extremamente bem sucedida De acordo com a definição de sucesso que você criou E o seu cérebro diz Mas se ela disse que sucesso era isso Vamos continuar a fazer isso E sucesso é Tá tudo bem Porque ela disse que queria ser bem sucedida E sucesso é isso Sucesso é isso Sucesso, painar É você fazer o que você disse que ia fazer Eu não tô falando sobre atingir objetivos Atingir objetivos é consequência Não é sucesso, é vitória Sucesso tem a ver com processo o processo a vontade de passar pelo processo tem que ser maior que a vontade de Vitória ou seja quero emagrecer 30 quilos o sucesso vem aonde na dieta no treino no sono da água na dopamina ajustada isso é sucesso quero passar concluir o meu curso de enfermagem o sucesso vem aonde quantas horas por dia você estuda hoje três horas por dia direto ou separado não estudo pela madrugada de madrugada já fudeu o teu sono só tem esse horário para estudar só tá aí dá só eu trabalho de oito às cinco aí eu treino de cinco às seis horas de seis às dez você trabalha mas você não trabalha de oito às cinco e agora só oito e dez e não tá aqui comigo na live porque você não faz isso e por que você não faz todo dia isso estudando pela manhã cedo por que não pelo menos você não vai desregular agora é mais gostosinho dormir um pouco mais do que acordar mais cedo e pagar o preço não eu acordo mais cedo por exemplo eu tenho eu estudo de três aí seis aí eu corro cedinho entendeu antes de trabalhar e tu tu concorda comigo você vai sentir tá aí tu sabe que eu sou eu não estou muito importante para emagrecimento ou não sabe a privação dos tolos desregulou orgulhos importantes como grelíde e leptil ou seja a vontade de comer e tu já percebeu que nos dias que tem privação do solo tu acorda com uma fome de uma capivara grávida de trigêmeos eu acordo com fome mas muita não muito não de acordo com tá acostumado a acordar e se você não tivesse regulado ia ficar muito mais fácil fazer as coisas só que isso talvez já seja o alto boy pode ser só que é importante mas eu só tenho essa hora para estudar não tem tá colocando dessa forma para ficar mais fácil de não atingir o seu resultado você tem escolhas para fazer você pode acordar mas aí tem isso que dá até as oito e você sabe disso e no final do dia tudo mais uma hora quem disse que tem que ser três horas seguidas tudo a hora com super foco do meio da tarde outra hora de noite outra hora eu criei rotinas e estratégias que você consiga levar para frente para bater suas três metas perdeu tudo daqueles como passar o custo do do da graduação e comprar sua casa então você vai continuar se boicotando o tempo inteiro e fazer decisão tá aí você tá escolhendo e a partir de agora você pode escolher não fazer mais faz sentido mas consegui ajudar de alguma forma tem como sempre beijo para você e você ganhou o meu desafio ganhou o meu desafio toda quarta-feira turma tem a nossa Live não é mais Live diária Live semanal toda quarta-feira onde eu vou dar uma aula para vocês de emagrecimento mental emocional e físico e vou chamar uma pessoa e vou dar um prêmio para essa pessoa o prêmio dessa semana foi o desafio para ganhar agora é para fazer porque daqui a 21 dias eu vou postar uma foto sua de antes e depois daqui a 21 dias eu vou me chamar em outra Live para você contar como é que foi esse processo bom então Renan tá aí Lana já chama Tainá no Direct aí na Bando Direct lá para mim aqui já vai entrar em contato contigo e o que eu quero daqui a 21 dias você aqui do seu feedback com esse gosto aqui tá certo deixa eu tô bom dia obrigada estamos junto e é sobre isso é sobre isso escreve desafio que isso aqui que eu fiz com ela é uma fatiazinha do bolo que eu entrego lá não vacila cai para dentro é regaço em cima de regaço no desafio trago clareza para que você entenda o que é que tá realmente que bloqueando para que você faça o que tem que ser feito um beijo coração de vocês valeu é nóis tchau tchau tchau